Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Vucu Vucu Toma vamo Vucu Vucu De cantoneira toma Vucu Vucu Toma vamo Vucu Vucu E no Vucu Vucu que eu amassei ela ficou molhadinha e meu pau já ta duro Toma sequencia de Vapo Vapo Porradão, meteção no escuro Toma sequencia de Vapo Vapo Porradão, meteção no escuro Toma sequencia de Vapo Vapo Porradão, meteção no escuro E no Vucu Vucu que eu arrastei ela ficou molhadinha e meu pau já ta duro Toma sequencia de Vapo Vapo Toma sequência de vapo, vapo Bala no copo eletrizante de cantoneira Toma Vucu Vucu Bala no copo eletrizante de cantoneira Toma Vucu 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 de cantoneira Toma Vucu 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 de cantoneira, toma vucu-vucu Vucu de cantoneira, toma vucu-vucu Bala no copo eletrizante de cantoneira, toma vucu-vucu Bala no copo eletrizante de cantoneira, toma vucu-vucu Vucu, vucu Toma, 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 vucu-vucu De cantoneira, toma, vucu-vucu Toma, toma, vucu-vucu E no vucu-vucu que eu amassei, ela ficou molhadinha e meu pau já tá duro Toma sequência de vapo-vapo, porradão, metem são no escuro Toma sequência de vapo-vapo, porradão, metem são no escuro Toma sequência de vapo-vapo, porradão, metem são no escuro E no vucu-vucu que eu amassei, ela ficou molhadinha e meu pau já tá duro Toma sequência de vapo-vapo, porradão, metem são no escuro Toma sequência de vapo-vapo, porradão, metem são no escuro Mas esse é o DJ Braga, só lançou na nova moda DJ Braga